E aí rapaziada, seja bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal e hoje pra vocês mais um react, mas antes de começar aqui ela finalmente voltou Graças a Deus, eu não entendi muito o mostro da minha vida Então ela finalmente voltou, vocês estavam perguntando aonde é, mas enfim, ela mora longe daqui e por isso que as vezes ela não vai aparecer aqui no canal, beleza? Por enquanto, por enquanto Por enquanto, até ele tem uma vergonha na cara e a gente não vai morar com ele Mas hoje aqui finalmente, cara, a gente vai estar fazendo react aqui de uma coisa que eu não tinha visto antes A gente recebeu o nosso primeiro donate, cara O Dozin mandou um donate pra gente, vai saber se consigo mostrar pra vocês Que foi... há pouco tempo não, se não me engano foi dia 6, cara, eu não tinha visto antes Eu abri o meu OBS e apareceu pra minha Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês A minha tela, ó Dozin mandou 2 reais Reaja Apolo Esplendor maior Nova Troop Desculpa não poder mandar mais que isso Nada, nada, cara, esse aqui foi o nosso primeiro donate Eu tomei um sujo quando eu vi isso aqui porque Eu não esperava, não esperava, então muito obrigado, cara Muito obrigado pela sua ajuda aí Pô, só tenho a agradecer mesmo, cara Vai ajudar bastante aqui, então antes aqui Muito obrigado, mas pra você que quiser fazer um pedido, cara Não precisa mandar donate nenhum, beleza? Mas se você quiser ajudar Mas se você quiser ajudar, vai estar ajudando muito aqui a gente Porque a gente tá querendo comprar algumas coisinhas aqui pra poder mudar O ambiente aqui, né, pra poder fazer e deixar melhor pra vocês, beleza? Então muito obrigado, Dozin Vai fortalecer demais aí E vamos lá pro nosso react, beleza? Um novo canal novo aqui da Nova Troop Resplendor maior Um rap do Apolo Por favor, inscreva-se Ative o sininho E deixe seu like É muito importante pra gente E gente Eu ainda quero que esse bonitinho aqui, ó Raspe o cabelo Que caraquinha Se vai ter Dois ficar Olha que maravilha Você não quer não? Vou ganhar não Quero ficar careca não Então vamos lá Vamos lá começar o react Bora Parece ser diferente E pra nona rodada Deus Descendente do sol Com aparência impecável Deus Apolo Dizem que minha beleza É algo inveja Eu controlo O fio do desempate Então vai relaxando Se prepara E essa luz que manos Tá queimando E pra minha rodada Hoje ele está em combate Com dom em placa Vem a luz Mostre brilho Inalcançável E sabe muito bem Que não pode fazer O que quiser Era pra ser rápido Mas a luz que manos Tá queimando Cada Me Se Lai Em Código Desce Assim como Irradir O sol De um meio dia Tá escutando Essa Melodia Irradir E faça com sintonia Alcança A melodia Graça E naquela Calão Deus Só Faça com sintonia Tá escutando Essa Melodia E Rirradir O sol De um meio dia Me mostre a chave Pro seu Esplendor Vai E o truque da rodada Meu Vai ser superior Até no seu melhor Peraí Pra te ajudar Vamos Peraí Mas aparentemente Isso não mudou Coisa Nenhuma Me abre um sorriso Ver que a luz de um mar Está queimando Cada Me Sim Lai Em Código Desce Assim como Irradir O som de um meio-dito Escutando Essa Melodia Irradir E faça com sintonia Alcança Melódia Não lembre-se Até o calor Dança Faça com sintonia Escutando Essa Melodia Irradir O som de um meio-dito Me mostre E a chave Pro seu resplendor Maiar Irradir Melodia Alcança Melódia Me abrace No teu calor Vencedor Apolo Irradir E faça com sintonia Escutando Essa Melodia Deus Faça com sintonia Deus Apolo Irradir Com sintonia Irradir Deixa eu até ver aqui pra não falar besteira. Se não me engano, Apolo é deus de um montão de coisa, cara. Eu já assisti o filme Deuses do... Apolo é deus do quê? Filho de Deus e irmão gêmeo de Ártemis, ouçam de texto, abaixo. Deus do Sol, das artes, da música, da profecia, da medicina, etc. Tá bom. Uhum, é deus do quê, etc ainda. Deixa eu ver. Cara, enfim, ele é deus da porrada de coisa, eu não vou procurar aqui não. Mas, cara... Hã? Claro que você não tá meia, pede. Cara, eu gostei muito dessa música, velho. Sei lá, ficou... Ficou a cara deus da música da beleza mesmo que tá falando. Ficou uma coisa legal, não ficou não? Prefiro não expressar minha opinião. Gente, ficou legal. Mas eu achei o Apolo muito de unha, cara. Ficou uma vibe meio de unha, cara. Nada contra. Eu achei legal. Mas sei lá, o Apolo ficou com uma vibe meio de unha, cara, assim. Ah, mas a música ficou a cara dele. Eu sei que ele é deus da beleza, mas... Ficou a cara dele, né? A música, assim, ficou uma bagulha... Acho que combinou muito com a música, combinou, combinou. Combinou, pô. Eu gostei. Gostei, gostei. Literalmente eu gostei, viu? Não sei, eu vou assimilar quando eu assistir a outra dele e escutar a voz dele. Mas acho que não tem no anime ainda não, só mangá. Então vamos ler no mangá. O mangá é chato. Você é chato. Cara, é a primeira música que eu escuto desse canal aqui. Nova Trupa. Primeira música de realmente pra uma música. E... Cara, tem música... Tá recomendada aqui, música do... Ah, qual que é a linda que a gente tá assistindo, cara? Kimetsu Noeaba? É, Kimetsu Noeaba aqui. Kimetsu Noeaba? É. É o Tanjiro. Ah... Então é isso, rapaziada. O reactivo de hoje foi isso. Valeu. Valeu, Paulo. Se inscreva aqui embaixo no canal, dê seu like. Isso vai estar ajudando bastante que a gente, você não tem noção disso. E valeu, rapaziada. Tamo junto.